Fala aí pessoal, é inteligência artificial pra lá, inteligência artificial pra cá e hoje eu trago mais uma ferramenta, inteligência artificial, pra você fazer a restauração e também o upscale de imagens de forma 100% gratuita. Espero que vocês aproveitem, deixa aí também o seu apoio e vamos nessa pro vídeo. Bom pessoal, pra gente começar você precisa acessar esse site, vou deixar o link dele na descrição. Pode parecer muito complicado, tem muitas informações, mas é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra que você compreenda de forma muito mais resumida, né? Então a gente já pode começar rolando essa parte e nós vamos estar acessando exatamente aqui esse número 3, Collab Demo for Deep FP Gain e tem um ícone aqui então que vai ser o ícone clicável. A gente vai clicar nele e abrir então o nosso site realmente, que está dentro do Collab que é uma plataforma talvez aqui do Google, coisas que eu realmente não compreendo mas eu acredito que seria uma plataforma do Google onde ela faz leituras de blocos de programação. Então é justamente assim que estaria sendo realizada toda essa inteligência artificial dentro de um site. Então a gente não precisa ter um programa extra, né? Está instalando algum software ou qualquer outra coisa. Nós estamos conseguindo utilizar da usabilidade de um site, né? Para fazer a utilização então de uma inteligência artificial. Mas o importante pra gente é realmente fazer a utilização dela. Então vamos nessa pra nossa primeira parte. Aqui tem vários textos explicando como que ela funciona e até mesmo como faz a utilização, perfeito? Mas a gente pode começar então observando que temos vários grupos de blocos, né? De programação que nós vamos fazer a leitura deles. Alguns deles eu já fiz aqui. Esse daqui, por exemplo, durou 28 segundos. Mas basta você estar clicando então aqui no Play, certo? Ele vai fazer todo esse processo e depois está confirmando. Mostrando esse ícone aqui de confirmado do lado. Dizendo que a ferramenta, que é essa etapa, ela foi realmente finalizada, perfeito? Então depois de confirmado e finalizada essa etapa, a gente pode pular para a próxima. Ele faz todo esse cálculo, ele me apresenta pra gente toda essa leitura aqui de texto, né? Então a gente pode pular para a próxima etapa, upload images, certo? Então aqui a gente vai fazer o upload da nossa imagem. Você vai dar o play, que a gente pode fazer de novo. Ele pergunta aqui, você pode executar assim mesmo, tranquilamente, certo? Tem algumas etapas que demoram mais, algumas etapas demoram um pouco menos. Essa daqui com certeza é muito mais rápida, então já vou clicar aqui em escolher arquivos. Tem um arquivo já que eu baixei do Google pra gente fazer o teste sobre ele, certo? E ele vai começar a fazer então aqui o processo pra gente conseguir pular então pra próxima etapa. Como eu disse aqui, durou somente 14 segundos, bem rápido. Temos aqui uma segunda etapa, né? Onde a gente pode fazer uma segunda forma de upload. Como já deu certo a primeira forma, não preciso me preocupar com essa. Então já vou pular para a terceira, que é exatamente a inference. Inference vai ser então agora onde a nossa ferramenta aqui de FPGAN, né? Vai fazer a restauração e também o upscale da nossa imagem. Então a gente já pode dar o play aqui, certo? Ele vai começar a fazer todo o processo. E depois então a gente vai começar a poder visualizar e também fazer o download. Finalizou essa etapa, durou somente 10 segundos, bem rapidinho mesmo. E vamos pular para o nosso quarto aqui, ó, grupo, que seria então a área de visualização. Vou dar o play. E a gente vai conseguir observar então o antes e o depois. A versão original e a versão agora com toda essa etapa, com todos esses efeitos aí dessa ferramenta. Ele vai apresentar pra gente também uma visualização cropada somente do rosto, né? E a gente já observa aqui, galera, olha só que incrível, que coisa fascinante realmente. Como que ele consegue tanto fazer a melhora na qualidade, mas também fazer a restauração de toda a imagem, né? Ele removeu muitas partículas, muitos noises, muitos ruídos. E trouxe uma qualidade muito mais interessante. Tá perfeitamente definida a imagem com o resultado final. Vamos pular para a próxima etapa então, onde a gente vai poder visualizar toda a imagem. Vou dar o play aqui. E depois dessa etapa, provavelmente também a gente vai poder fazer o nosso download, certo? Então temos aqui a versão original, a versão com a nossa ferramenta feita. E por último aqui o download. Veja como que é simples. Basta a gente clicar aqui nesse bloco. E aqui em alguns segundos, né, ele já traz o arquivo zip pra gente fazer o download. Vamos fazer o download aqui e está comparando então as versões lá dentro do nosso Photoshop. Aqui no arquivo zip ele vai trazer pra gente quatro pastas. A primeira delas que vai ser o antes e o depois, que ele apresentou pra gente somente do rosto. A segunda dela que vai ser somente o rosto na sua versão original. A terceira somente o rosto na sua versão agora corrigida. E a quarta que é realmente a nossa imagem então completa, né, restaurada. E vamos abrir então essa última realmente. Vou abrir o meu Photoshop, soltar ela por cima e a gente consegue perceber então as suas diferenças. Eu consegui observar aqui que o rosto parece que se alterou um pouquinho. Mas claro que a imagem ela estava totalmente destruída. Então ele precisava ter algum tipo de referência um pouco mais clara, né, pra trazer um resultado cada vez mais fiel. Mas de todo jeito, galera, é impecável o jeito que ele consegue realmente restaurar e corrigir as imagens. Veja como que ele trouxe muito mais nitidez, até mesmo pros pequenos detalhes, né, como aqui a parte do cabelo. A parte do cabelo seria muito complicado ele conseguir realmente compreender, né, que isso daqui são fios de cabelo. E conseguir separar cada fiozinho. Mas ele conseguiu representar perfeitamente tudo isso daqui. Então essas ferramentas aí, essas inteligências artificiais, estão cada vez realmente nos surpreendendo e muito, né. E claro que pra gente isso daí sempre vai ser muito favorável. Nunca que elas vão conseguir realmente nos substituir, né. Sempre vão precisar aí da inteligência e da criatividade realmente humana. Mas de todo jeito elas estão ajudando e muito o nosso dia a dia. Galera, pra você que está assistindo até aqui, se você curtiu esse conteúdo, deixa aí também o seu like e o seu comentário. Vamos estar conversando, debatendo. Traga novas dicas, né, também de vídeos que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Mas muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra então no próximo vídeo.